É hora, é hora, é hora de roda Jogo a vida, jogo a tarde, jogo a faca e a razão Jogo o mundo, a sua sorte e a mentira, eu jogo ao chão A roda vai rodar, eu jogo o meu amor então E se eu puder, entro na roda e vou rodar também Entro na roda e vou rodar também Gira a roda, roda o tempo, nasce um samba em minha mão Olho a praia, chamo o vento, abro os braços e a canção Eu sei aonde estou e sei onde é que eu quero ir E quem quiser, entre na roda e vai rodar também Entre na roda e vai rodar também Oh meu amor, o mundo assim não pode ser É só tristeza em noite pra se ver Sozinho estou num mundo em que o mal errei Mas o meu canto vem fora de lei Oh meu amor, vem pra perto de mim cantar E nessa roda a dor vai se entregar A minha voz é fraca, mas em meu olhar Um novo mundo loda Sem parar, sem parar, sem parar A rodar, a rodar, a rodar E assim, tenho morte, tenho a vida Tenho um samba de cordão Tenho a noite já vencida na palma de minha mão O samba já chegou, tanta tristeza até também E o teu amor, samba na roda do meu coração Samba na roda do meu coração Samba na roda do meu coração É hora É hora É hora É hora É hora De roda É hora É hora É hora De roda De roda De roda De roda